Hoje pessoal farei uma grande batalha entre YHVHVS Gilgamesh. Bom vamos começar pelo YHVH uma vez um avatar da grande vontade. Ele é o governante da facção da lei de todo o exército celestial. Ele busca nada mais do que continuar seu reinado tirânico sobre o multiverso e condenar qualquer um que o hose desafiar sua vontade. Apenas os messias, indivíduos selecionados e escolhidos pela grande vontade, podem se opor a ele e libertar a humanidade de suas garras de ferro. Poder destrutivo, low complex multiversal até complex multiversal. Um avatar de YHVH é infinitamente superior a pessoas como Yurulunger, que afirmam unir o céu e a terra. Onde o multiverso SMT funciona tanto na interpretação de muitos mundos quanto nas teorias do gato de Schrodinger. Acima de Kuzuriu. Kuzuriu é suficiente para aniquilar tudo na terra e destruir completamente toda a extensão. O plano do ser conceitual formado pelos pensamentos da humanidade que existe além de todo espaço e tempo. Tiespanse, um local que se destaca como espaço entre os universos. Tiespanse é um reino puramente conceitual, contudo sendo formado como resultado dos pensamentos coletivos da humanidade. Estando além do espaço-tempo multiversal. YHVH, que criou o multiverso. Multiverso foi estabelecido como sendo infinito por YHVH é mesmo como afirmado que destruir YHVH seria destruir o próprio mundo. Seu reino tem quatro camadas de Brani.Kaduma com uma transcendência dimensional em relação a outra e a sala do trono de YHVH está ainda além do chamado espaço não-euclidiano. Velocidade. Onipresente YHVH é a personificação de toda a criação. Imensurável. Resistência. Low complex multiversal até complex multiversal. Equipamento padrão. Nenhum notável. Inteligência. Quase onisciente. Vê absolutamente tudo o que está ocorrendo em cada linha do tempo universo. Poderes e habilidades. Características super-humã físicas. Existência de dimensão superior. Tamanho grande. Tipo 10. Existência abstrata. Tipo 2. Imortalidade. Tipos 1, 3, 4, 8 e 9. Regeneração. Divino. A causalidade. Tipo 4. Lei manipulação. Manipulação da matéria. Manipulação alma. Etc. Agora a vez do Gilgamesh. Gilgamesh era o antigo líder e protetor de Uruk. Governando sobre ele com um punho de ferro. Ele era arrogante e egoísta. Com sua tirania fazendo seu povo sofrer. Mas, infelizmente, sua terra floresceu. No entanto, suas ações foram consideradas inaceitáveis pelos deuses e, portanto, Enkidu foi criado para colocá-lo novamente em Shek. Sua grande batalha fez Gilgamesh perceber seu primeiro igual, ironicamente, seu melhor e mais leal amigo nos anos seguintes. Mas os deuses seriam inconveniente para ele mais uma vez, já que sua rejeição ao amor de Estar por ele causou estragos e destruição, na forma do touro do céu, a ser lançado em Uruk. Depois de anos de caos, Gilgamesh e Enkidu foram capazes de amarrá-lo e derrotá-lo usando as correntes do céu. Estar, envergonhado e enfurecido, desejaria a morte dos dois, embora apenas Enkidu sofresse sua morte. O rei dos heróis amaldiçoou os deuses e jurou nunca mais chamar outro de seu amigo. Poder destrutivo, complexo multiversal. Ele subjugou a bebê, que controlava e controlava completamente toda a célula lunar. Então ele lutou e o derrotou. Este último foi declarado capaz de remodelar a própria estrutura da realidade. Isso inclui oito dimensões com infinitos universos paralelos. As células lunares podem cortar oito dimensões, conter barreiras de oito dimensões e seus núcleos foram declarados seres de dimensões superiores. Velocidade, imensurável capaz de se mover no lado distante da célula lunar, onde os conceitos de distância e tempo não existem. Resistência, complexo multiversal. Equipamento padrão sua armadura, o portão da Babilônia, que contém todo o seu tesouro. Inteligência, gênio. Poderes e habilidades. Sorte sobrenatural em coletar e manter riqueza. Influência social e manipulação mental menor com carisma. Manipulação de eletricidade com autodefensores. Reflexão de ataque. Projeção de energia com vários nobres fantasmes. Campo de força criação. Ominga ataque. Manipulação de gelo. Fogo manipulação. Invisibilidade. Invocação. Necromancia. Manipulação veneno. Regeneração. A imortalidade. E o magia negação com vários fantasmes nobre. Alma manipulação. Informação manipulação. Manipulação conceitual. Ele tem vários armamentos conceituais dentro de seu arsenal, que podem atacar diretamente a alma. Unholi manipulação. Manipulação de maldições. Manipulação de causalidade. Manipulação de destino. Tem as versões do protótipo das espadas de Murazama devido a ter todos os tesouros, etc. Vencedor. E vence esse, pois tem a vantagem em poder destrutivo e a velocidade, a resistência e a dimensionalidade. Bom pessoal, nós vemos no próximo vídeo.